Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Desde já queria agradecer os novos inscritos. Nessa semana entraram mais 10 mil inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. Queria recomendar aqui o vídeo que eu fiz sobre o nazismo e o fascismo. Como é um vídeo com um tema sensível, o algoritmo do YouTube entende que pode ser algum problema, então ele perde a relevância do vídeo. Vou deixar aqui no comentário aqui embaixo. Se você puder, vá lá, assista o vídeo. Vale a pena. Muito importante. Que os franceses possam liberar-se de um péssimo presidente. Agora a Europa, Matheus Salvini, Emmanuel Macron, Itália, França em tensão máxima. Pois bem, não é de hoje que Itália e França trocam alfinetados. Se você não sabe, a Itália é governada por um movimento de direita e a sua principal representação midiática é o vice-primeiro-ministro, Matheus Salvini, muito amigo de Jair Bolsonaro. Então a Itália tem um governo de direita e Emmanuel Macron, que é presidente da França, é considerado um globalista, um centrista, componente da União Europeia. E na semana passada, um outro vice-primeiro-ministro, Luíde de Maio, ele acusou a França de empobrecer a África e que esses imigrantes que estão indo, fugindo da África para a Europa, é em grande parte culpa da França. Porque a França tem uma moeda globalista, que é uma moeda francesa, que circula nas antigas colônias da França na África. E parece que o que o Luíde de Maio quis dizer é que eles fazem operações artificiais com o câmbio dessa moeda para prevalecer, para que a França ganhe economicamente com algumas transações. Então, 14 países da África, ex-colônia da França, sofrem, possivelmente, eu não me aprofundei sobre esse caso, mas a acusação veio de um vice-primeiro-ministro da Itália. E daí gerou um grande rebuliço e a França, Emmanuel Macron, convocou a embaixadora da Itália em Paris para dar explicações. Se você não entende muito disso, de relações diplomáticas, quando um presidente de um país convoca o embaixador para dar insatisfações, é considerado um agravamento na crise. Então, existem as medidas como a expulsão de embaixadores, o fechamento de embaixados, mas quando há apenas uma crise diplomática, geralmente o presidente convoca o embaixador, o que é considerado que o que foi falado pelo outro governo incomodou suficientemente o presidente francês para chegar ao ponto de ele ter que pedir satisfações. E não parou por aí. Matheus Salvini também desceu a lenha no Emmanuel Macron, fez uma declaração acachapante convocando o povo francês contra o presidente. Assistam. Eu sou vicino, com todo o cuore, com o meu trabalho ao povo francês, a milhões de mulheres e mulheres que vivem na França, com um péssimo governo e com um péssimo presidente da República. Obviamente, a polemica não é com os povos, com os cidadãos, com os trabalhadores, mas, em caso, é com Macron, que secaira tanto e combina pouco, que dá lezioni de generosidade, de acolhência, de bontade, de solidariedade e depois respinge migliaia de imigrantes ao confine italiano, sia a Ventimiglia que em Piemonte. E então, espero que os franceses possam liberar-se da um péssimo presidente. E, além disso, o Matheus Salvini também mandou um recado público para Marie Le Pen, uma nacionalista francesa que concorreu às eleições com Emmanuel Macron. Então, ele deu o seguinte recado, Le Pen, eu espero que você tenha o mesmo bom senso que o Jair Bolsonaro e eu espero que você mande de volta os 14 criminosos fugitivos que estão morando aí na França, com a ajuda do governo francês. Aquilo entrou como um baque para o Emmanuel Macron, porque foi uma provocação. Ele deu o recado para Le Pen, dando a entender que Macron não vai se sustentar no governo e quem vai assumir é a nacionalista Marie Le Pen. Então, foi mais uma alfinetada do Matheus Salvini, que não para de atacar. A França, sim. Que Macron não está experimentando grandíssima simpatia. E por que a tensão, por que o aumento desses ataques entre os dois países? Um dos grandes motivos foi a renovação do pacto de amizade entre França e Alemanha. Esse pacto foi uma celebração entre a Alemanha e França em 1963, uma atitude do pós-guerra, uma convenção de que os países não atacariam mais um ou outro por causa de território. Só que o grande problema dessa renovação do pacto, que até então seria algo de fácil discernimento, houve uma guerra mundial entre os dois países, nada melhor do que fazer um pacto de paz. Só que essa renovação, ela traz com ela a intenção aberta da Angela Merkel em dar prosseguimento na ideia do Macron de fazer um exército europeu. Isso foi falado na renovação do pacto. Então aquela história do exército europeu volta à cena com a aprovação da Angela Merkel. E além disso, aí entra a Itália nesse ponto, uma nova cooperação, um estreitamento do laço de cooperação econômica entre França e Alemanha. E por que isso é um problema? França e Alemanha, elas praticamente dominam economicamente a União Europeia, principalmente a Alemanha. Então eles são os grandes líderes, os grandes pilares de sustentação desse grupo supranacional chamado União Europeia. Se você fortalece ainda mais, você praticamente cria uma hegemonia, que já existe, mas você só fortalece essa hegemonia de França e Alemanha sobre o resto da Europa, e você ainda mais dá um exército europeu, um comando militar para essas duas forças. E onde isso vai apertar no calo de Matteo Salvini? Onde isso vai apertar no calo da direita italiana, do povo italiano? A Itália é um dos grandes fornecedores de peças automotivas para a Alemanha, para as montadoras alemãs. E o que o Manuel Macron quer fazer explicitamente e abertamente é tomar, tirar a Itália dessa jogada e tomar o lugar nesse mercado com a Alemanha. E esse foi o ponto que chamou a atenção na renovação desse pacto europeu. E por que esse ataque, essa intenção de enfraquecer Matteo Salvini e, consequentemente, a Itália? Porque a Itália, como eu falei no início do vídeo, é governada pelo... Ela tem uma coalizão do Movimento 5 Estrelas, que é um grupo de direita da Itália. E o Matteo Salvini, ele quer quebrar essa hegemonia de França e Alemanha e ele quer quebrar de dentro para fora. Então, qual é a intenção dele? Haverá eleições para o Parlamento Europeu agora, dia 26 de maio de 2019. Então, ele quer formar uma grande coligação de partidos de direita entre toda a Europa e formar uma coalizão que possa eleger o maior número de deputados possíveis e, possivelmente, fazer um blocão no Parlamento para poder destruir a União Europeia de dentro para fora. Usar o próprio sistema de deputados para enfraquecer as políticas da União Europeia e trazer de volta a soberania para os países. Então, isso incomoda muito o Emmanuel Macron. E, ainda mais, o Matteo Salvini, a direita italiana, apoiou abertamente o movimento dos coletes amarelos. Inclusive, quem vai encabeçar essa comissão, essa lista de deputados para a eleição, é uma enfermeira representante dos coletes amarelos da França. O movimento popular de contestação em França, conhecido por coletes amarelos, apresentou uma lista de candidatos às eleições europeias de maio. Sob o nome Reunião de Iniciativa Cidadã, a lista será liderada por Ingrid Lavavasser, auxiliar de enfermagem de 31 anos. Então, percebam o jogo político aí, como o Paris está sendo fortemente atacada, porque quando ele mexe aí na parte econômica da Itália, o povo italiano, a direita italiana, ela ultrapassa, ela deixa de colocar a culpa no globalismo representado através das suas instituições supranacionais, como a União Europeia, a ONU, entre outras. E esse problema, o calo aperta diretamente por conta de Paris. Então, Paris, França, passa a ser o inimigo. Por isso que é importante a troca do governo francês e, consequentemente, a eleição de um grande número de parlamentares eurocéticos que não acreditam nesse blocão da União Europeia. E esse blocão, essa intenção de formar essa coalizão, entusiasmou muitos países aí que são governados hoje por partidos de direita. Aí pode botar a Polônia, Hungria, a Croácia tem um forte movimento de direita que vai participar dessa lista, o Partido de Independência do Reino Unido, que é um partido de direita dos britânicos, é um partido do Reino Unido. E esse grande movimento, tem um partido finlandês também. Enfim, vários partidos de direita vão formar uma grande união para poder quebrar essa hegemonia. Porque, pense em você, aqui nas eleições brasileiras, existem os deputados. Você sabe que cada estado tem direito a uma quantidade de deputados, correto? Essa quantidade de deputados é dada devido à importância daquele estado na federação. Então, São Paulo vai ter um grande número de deputados, enquanto o Sergipe vai ter um número muito menor. E é assim que funciona também no Parlamento Europeu. Alemanha e França têm o maior número de deputados, o direito de eleger uma quantidade muito grande de deputados. Então, naturalmente, eles se mantêm no controle. Então, para você ir contra isso, é necessário que todos, vamos trazer para a nossa realidade, que se todos os estados do Brasil se juntassem contra Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que formassem uma grande coalizão contra esse grande número de deputados que, naturalmente, eles irão eleger. Então, veja a grande jogada, a importância dessas eleições agora, no dia 26 de maio. E, é claro, a União Europeia, o sistema, o globalismo, ele não poderia deixar tudo isso acontecer de forma barata, sem ter nenhuma reação. O eurodeputado alemão, John Leinen, ele é um deputado socialista, ele, agora, de última hora, no início do ano, ele começou a propor emendas que alterem o regimento do Parlamento Europeu. E qual a intenção disso? Primeiro, ele quer dificultar a formação desses grupos políticos, dessas coalizões. E como ele quer fazer isso? Ele quer criar uma exigência de comprovação de afinidade ideológica. Então, a ideia até que parece ser bem intencionada. Seria como, por exemplo, você não poder unir um partido comunista com o PSL, por exemplo, porque são ideologias diferentes. A ideia seria essa. Mas, na verdade, o que ele quer é impedir esse movimento de Salvini. Ele quer que cada partido desse, vamos lá, o partido da independência do Reino Unido, tenha que comprovar uma afinidade ideológica com o Movimento 5 Estrelas. Tudo isso vai ter que passar por uma análise para poder autorizar essa coligação. Então, é mais burocracia, algo muito comum na União Europeia. E, além disso, ele quer alterar o artigo 32, para que os partidos políticos que pertençam, que componham essa coalizão, esses grupos que vão estar representados no Parlamento Europeu, esses grupos, para se formarem, para serem autorizados, eles terão que comprovar que eles estão de acordo com os valores da União Europeia. Então, para você entrar no jogo, você tem que estar de acordo com o jogo. Você tem que aceitar os valores, esses grandes valores globalistas, para poder formar a coalizão. Vejam só que bonitinho esse deputado socialista de online, né? Que legal. Pois bem, a votação foi adiada, mas ela vai acontecer novamente agora, quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2019. Eles vão votar essa alteração. Tomara que percam, né? Dessa forma, Matheus Salvini, a Itália e todo esse movimento de direita terá mais chances de eleger os deputados e, consequentemente, destruir esse sistema supranacional de dentro para fora. Meus amigos, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de tema. Eu vi também que lá a questão de Brumadinho, vários engenheiros foram presos, engenheiros que autorizaram as obras na barragem. Eu fiz um vídeo aqui sobre a questão de Brumadinho e convidei o professor Tiago Maia, onde ele fala justamente sobre o funcionamento. Ele fala da parte técnica da barragem, como aquilo ali poderia se romper caso não houvesse uma fiscalização, uma manutenção adequada. E o que está sendo já comprovado aí com essas prisões é que não houve. Então vá lá, assista esse vídeo também. Acompanhe aqui o vídeo do canal, vou deixar aqui em cima. E siga também nossa playlist sobre a crise na Venezuela. Muita coisa acontecendo. Se você puder também colaborar no Apoia-se do canal, é muito importante a sua ajuda financeira. O primeiro link é aqui na descrição. Qualquer doação, R$10, R$5, já será de grande ajuda para manter esse trabalho mais assíduo, trabalho de pesquisa, trabalho de edição, trazer tudo isso para vocês, para ter uma voz na direita que os atualize, que entre aí nesse front, nessa guerra de tantos canais que estão aparecendo de direita e você ter mais uma voz aqui trazendo notícias, muitas vezes não faladas pelos outros veículos. Tá legal? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.